O 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 poder é a beleza, a ciência e a maternidade, a voz que o tempo não muda. Nos católogos, alguns laços se queimam, famílias e religiões. Coragem, força e fé se fez contra o domínio português. Boiada, sai a rodada das filhas, na ponta do pé. Eu quero esse dedo gostoso no seu atalanto, pelo cafuné. Boiada, sai a rodada das filhas, na ponta do pé. Eu quero esse dedo gostoso no seu atalanto, pelo cafuné. Negra, forra e tremendo o tempero, esse deixa maneiro, esse seu bom gozar. Vou me vencer, para o mal afastar, mas se eu for canjeiro, vou pedir para o santo me proteger. O grito forte é, exclui. A negra, porra, muda de laminha. Alegrinha, alegrinha, alegrinha. Diabaiana, seu bom gozar, a furiosa faz o povo aplaudir. Eu sou salgueiro, o mar vermelho nas apucaí. Vamos ler, Diabaiana, seu bom gozar, a furiosa faz o povo aplaudir. Eu sou salgueiro, o mar vermelho nas apucaí. Bate forte, bate forte, no coração da nossa escola, o sangue não é presença. Vamos ler, Capulhão. Arrindo o livro da história, memórias de mulheres, mulheres, senhoras, do ventre e do mundo. Deus a rainha, linda mãe, mudou e presença, presença constante. E tem, nos seus ideais, nas voltas, nas transformações. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. O mundo vai chorar, e arde correndo as peças, semeiam a inspiração. E o poder, o poder, o poder, o poder é a beleza, a ciência e a maternidade. E a voz, a voz que o tempo não muda. Nos caras com nós, novos laços se feiam. O que é isso? A voz, a voz, a voz. Quando eu vou dormir no português. Oé, oé, oé. Oé, da saia rodada, das guia, da praga do pé. Eu pego esse tempo gostoso do seu atalanto, o tempo casulero. Olha, 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 olha a saia rodada da xinga, na corda do fulgão, eu quero esse tempo gostoso do seu atalanto, de um da folha, negra folha, negra folha, tremendo tempero, esse deixa maneiro, esse se eu não vou usar, vou me vencer, para o mal afastar, mas se for um canjereiro, vou pedir para o santo me proteger. A lã das retas E a lã das resminhas Agora Bjsir A lã das retas Mandado filho A lã das grã E a lã das talas A lã da Svengær Fudei useu A Lã da Frat A lã da Miss Milan Ain Denn A lã da you A novela Eu sou salgueiro, o mar vem meio na sua pulga aí Eu sou salgueiro, o mar vem meio na sua pulga aí Eu sou salgueiro, o mar vem meio na sua pulga aí Segura aí!